Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Emporador Bay E hoje nós temos todos os Bays que aparecem no anime de Baylade Burst Dynamite Battle Com seus combos padrão Temos Dynamite Battle, temos Cyclone Ragnarok, Vanish Fathnir, Roar Bahamut, Savior Valkyrie, Astral Spriggan, Guilty Longinus Dangerous Battle, Prominence Phoenix, Grace Raphael e também a Ultimate Valkyrie E hoje nós vamos fazer um torneio, vamos ver qual deles é o melhor Quando eles vão conseguir ganhar, vai até o final Pra isso faremos várias batalhas até 2 pontos cada E eu trouxe aqui um sistema de chave que foi gerado aleatoriamente num site chamado Challenge Então não fui eu que decidi Em resumo, Bay com mais resistência vai ser sempre lançado primeiro Batalhas até 2 pontos e quem chegar no final, ganha Então, bora lá A primeira batalha é entre Vanish Fathnir e Roar Bahamut Dois Bens que giram à esquerda Que inclusive são dois combos stock muito poderosos Que eu achava que tinham grandes chances de ganhar o campeonato Então, bem No final, acho que isso acaba sendo uma final bem antecipada Ali também tinha a primeira batalha do vídeo, né Nessa situação, eu acho que o Vanish talvez tenha vantagem Mas parece que o Roar tá conseguindo se estabilizar muito bem ele Uh, o Roar por muito pouquinho, 1x0 Vamos lá Mais uma vez, Vanish Fathnir E Roar Bahamut Roar circulou bastante a arena Deu alguns bons ataques Vanish consegue amortecer bem os impactos, né Mas a sua resistência vai caindo aos poucos Especialmente porque o Roar é bem circular É de feito de plástico Então ele tem menos atrito com a arena Com a arena não Com o oponente do que o Vanish Então o Vanish acaba perdendo a sua resistência um pouquinho mais fácil Além disso, o Momente tem giro livre Que pode ajudar ele a se manter na batalha de resistência Que dura mais tempo Ao contrário do Kick Que acaba raspando muito E faz com que o Vanish perca Dessa maneira, o Roar faz 2x0 Agora o Vanish de hoje Temos o Provenance Contra o Dynamite Battle Sem as Gears As Gears estão todas no Dangerous Battle Lembrando Eu estou usando apenas os combos de espadrão Que apareceram no anime E bem Outros combos que vem em random boosters Em sets Não contam, obviamente E aí na resistência Deu o Dynamite Beleza, 1x0 Provenance Dynamite A arena usou a borracha do Venture Para conseguir dar bons impactos E desestabilizar completamente o Provenance E dessa maneira Ele faz 2x0 E avança para a próxima rodada Agora é a vez do Cyclone Ragnaruck Contra o Greatest Rafael Vamos lá Rafael um bait de equilíbrio Que está no modo de resistência E Ragnaruck Um bait de resistência Bem baixinho Que é muito bom Desestabilizando oponentes mais altos Que é o caso do Rafael Que ele utiliza um High Extend Plus Nash O problema dessa batalha Para o Ragnaruck Pode ser se o Rafael Conseguir pensar ele E fazer o Never Raspar Quando o Never Raspa Ele acaba perdendo bastante energia Vamos lá As asas do Rafael estão erguidas Ele está conseguindo se manter equilibrado Vamos ver quem vai girar Por mais tempo no final Como eu disse O problema do Never Começa quando ele começa a raspar Ele gasta muita energia Rafael então Fazendo 1x0 Já que o Rafael ganhou Então vamos alternar o lançamento E vamos ver se dessa vez O Cyclone não consegue fazer alguma coisa Parece que o Rafael está ficando um pouco mais equilibrado nessa rodada Então talvez o Cyclone tenha a chance de ganhar Se ele não raspar tanto assim Vamos ver quem consegue manter a sua resistência por mais tempo E aí Rafael leva por 2x0 Avanção para a próxima rodada É uma batalha difícil Bahamut Coloca Guilty Mais uma vez Mais uma vez Dois B's que estão à esquerda Se enfrentando Guilty entregando Poderosíssimos ataques Bahamut só defendendo Ele certamente não vai Eclogir Uh empate Vamos lá Roar Bahamut Agora mais um 100 de granada Contra Guilty Que vai ao ataque mais uma vez Consegue uma barreira Com muitos ataques em sequência Mas o War está defendendo bastante Está conseguindo manter a sua resistência É cara Base de defesa tem vantagem Contra base de ataque Na resistência Roar 1x0 Vamos lá Roar Bahamut Círculo Arena Guilty Caramba Guilty tomou um com que ataque Foi mandado para fora Roar Bahamut faz 2x0 Cara grande candidato A ganhar esse campeonato Estou achando Estraels Pergando a esquerda Na verdade No modo de equilíbrio Bem Lá você vai Sager Valkyrie já de uma vez Então é Estraels 2x0 Agora vemos como o Dynamite Vai se sair Contra Yield Sinceramente rápido Sinceramente potente Com muito ataque E faz que o Dynamite Conseguiu se segurar bem Dentro da arena Ele faz 1x0 Ele faz 1x0 Dynamite O Dynamite O Dynamite O Dynamite Que raspa demais E acaba se sacrificando Dynamite Leva por 2x0 Mais uma vez Essa já viu Que essa é uma batalha Bem difícil É o Greatest Rafa Contra Dangerous E parece que Dangerous Consegue tirar bastante Essa habilidade do Greatest E é isso Belly Leva 1x0 Vamos usar Greatest Rafael Que conseguiu 1x0 E já faz 2x0 Direto Agora Contra outro veículo Na esquerda O Estraels Que está no modo De resistência Por incrível que pareça Ele está na ponta Que é um Metal Sharp Ou Metal Defense É Um Metal Sharp Segundo ele está caramba Uma ponta de resistência Estraels está mais alto Ele tem uma ponta Com mais resistência pura E parece que o Moment Desestabilizou bastante Com isso o Estraels Leva 1x0 Estraels Spriggan Ainda no modo de resistência Contra Ror Bahamut Que agora vai Com fazer um pouco Mais ofensivo Tenta desestabilizar O Spriggan Vamos ver se isso vai dar certo O Discovery É muito bom Para resistência Parece que o Ror Está conseguindo Desestabilizar o Estraels Vamos ver Ror começou a raspar Vamos ver qual dos dois Vai conseguir se manter De grande por mais tempo No fim Estraels muito desestabilizado Mas consegue manter a resistência Até o final E ganha 2x0 Essa é um absurdo Dangerous De sorte Porque você tem que dar sorte De pegar matchups favoráveis E o Dynamite Leva 1x0 Tá O Dynamite Velho Dangerous E aí vai ficar mais Para resistência E quem ganha Acho que é Dangerous Dessa vez E foi Dangerous 1x1 Dangerous Dynamite Dangerous tem muita resistência pura Mas o Dynamite É muito bom Para desestabilizar oponentes E assim Como o Dangerous Já está no modo high Ele já está um pouco Mais instável Do que o comum Se não fosse o Driver A1 Might Ele certamente Não conseguiria Aguentar essa batalha Mas parece que o Dynamite Teve um pouco de sorte E ele ganhou essa Fazendo 2x1 E assim Já que ele ganhou De um B Que está com todas as gears Nada mais justo Do que irmos para a final Com um Dynamite Velho E o Perfect Gear Também Bora lá Já que estamos na final Vamos até 5 pontos Vamos lá Dynamite Dynamite é um combo stop Muito pesado Com as Com o Perfect Gear Mas não sei o quão bem O Spriggan Vai conseguir Aguentar esses impactos Ou o quão bem O Dynamite Vai conseguir Entregar os impactos Vamos botar Mais de equalização Dessa vez E na resistência O empate Agora o Spriggan Está no modo de equilíbrio Assim ele pode Dar contra-ataques Caso o Dynamite O mande Para a porta Dentro da arena Está conseguido Se manter muito bem Dentro da arena Na próxima rodada Eu troco o Spriggan Para ajudar a direita Na resistência Mais um empate Agora o Spriggan Agora o Spriggan A direita Do modo de contra-ataque Com o Dynamite Que raspou muito Mas já foi Por cento da arena Mais uma vez Dynamite 1x0 Agora a Astral No modo de defesa Contra o Dynamite Perfect Gear A Astral Está muito mais estável Nessa batalha Mas vamos ver O quanto Isso vai durar Na resistência Daí na match Dava mais uma vez 2x0 Indo para o modo de resistência Com a ponta Metal Sharp Contra Mais uma vez O Perfect Gear Do Dynamite Caramba Recuo muito grande Nessa batalha Dynamite conseguindo Mandar muito bem Na hora de desestabilizar O Astral Já que são ambos Bays que estão Com pontas de impacto No alto Dynamite Por causa do seu modo high E Astral Por causa do 4 Então um driver Mais alto do comum 3x0 Para o Dynamite Velho Agora o Dynamite Velho 4x0 4x0 A ponta plana De borracha Agressivou bastante Na arena Ambos entregando Ataques poderosos Um no outro Vamos ver Quem vai se manter De pé por mais tempo Dynamite 4x0 E uma última vez Astral De uma esquerda No modo De uma defesa Ainda mais de quase Consegue um KO Acho que nós já fomos Em quase todos os modos Nessa batalha Falta só o modo De ataque De uma esquerda Então dependendo Do retório desse round Eu volto Vou pra esse modo E aí acho que Temos visto Todos os modos De ambos os vezes E aí na resistência Astral por muito pouquinho Fazendo 4x1 Sem ter uma perdão No combate direto Dynamite contra Astral No modo de ataque Muito recuo Ambos empurrando o orto Tentando mandar o oponente Pra fora da arena Astral dá um mergulho Pra tentar encaixar Um belo ataque Dynamite Tá mais numa posição defensiva Graças às suas gears Mas parece que ele tá raspando demais Vamos ver o que ele vai conseguir fazer Será que o Astral No modo de ataque Vai conseguir ganhar na resistência E Astral leva Fazendo 4x2 Dynamite Ultra Astral Que consegue um ataque poderoso Mandando Dynamite pra fora 4x3 Astral Dynamite Dynamite é muito pesado E consegue um contra-ataque Se sacrificando Gançando toda essa energia E mandando Astral pra fora Fazendo então O seu 5x3 Batalha muito disputada E com isso Coroamos Dynamite Ballial Perfect Gear Como o combo mais poderoso Desse torneio Isso significa que ele é O melhor combo stock De Dynamite Battle? Não? Significa que ele é o mais competitivo? Também não Ele Deu um pouco de sorte Consegui algumas batalhas Onde ele tinha a chance De ganhar E no final Derrotando o Dangerous E pegando todas as gears Ele teve uma chance De enfrentar o Astral Que é um combo extremamente sólido Que tem muitos modos E ganhar Então Ele mereceu essa vitória Um pouco de sorte Um pouco de poder Muito peso Muitas mecânicas Mas mereceu a batalha Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se gostou Não esqueça De deixar o seu like De comentar aí embaixo O que achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias Às nove e meia da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima E até a próxima